Pois é pessoal, TVWS onde já são 12 horas e 55 minutos da tarde Quinta-feira, 17 de novembro de novembro Onde foi derrubado todas as árvores, todos os pés de planta Ficou agora sem sombra pra gente colocar moto ou carro Então até os cavalos que o pessoal amarrava os animais aqui O pessoal vinha do ICIC fazer furo Aqui na sombra e agora não tem sombra Não tem mais nada, todo mundo se reclamando Isso é crime, destruir o meio ambiente Sim, desmanchou, mas vim plantar outras plantas E quando essas plantas virem sair novamente aqui Leva 20 anos pra fazer sombra Então todas as praças da cidade de Serrita agora As crianças não podem brincar mais As meninas não podem, só o solzão quente tem nino Só tão brincando A noite e de dia não podem mais Por causa desse desmantelo aqui Dessa destruição das árvores, das plantas Foi derrubado tudo Foi destruído tudo aqui Muita gente reclamando Não gostou disso Isso é um problema Estaca zero, de genérico Isso aqui tá terrível, horrível Uma praça que não precisava mexer Onde está precisando mexer Não tá fazendo trabalho legal de jeito nenhum Como nas estradas aí Precisando passar máquinas Aí vem gastar um monte de dinheiro À toa, sem precisão Aqui onde não precisava mexer nessa praça De jeito nenhum Não precisava, não tava precisando fazer nada disso daqui Pra missa tem sim a praça lá atrás da igreja E ao lado não precisava mais fazer praça Pra dizer que nega-se de igreja católica pra cá De jeito nenhum Não tô vendo vantagem nisso Uma boa tarde a todos vocês Aqui fica na rua Presidente Varga Subindo com a outra lá A rua Dom José Lopes Uma boa tarde a todos vocês Fui, TVWS divulga Mostrando no ar pra você As praças Tudo no sol Sem ter onde ninguém ficar Estacionar um carro e uma moto Boa tarde a todos Fui